Olá, a partir de agora você segue comigo, Vanessa Endringer, na sua revista eletrônica de moda, beleza e comportamento. É muito bom contar com a sua companhia neste último fim de semana de julho. Como o tempo tá passando rápido, né? Daqui a pouco é verão de novo. Mas enquanto isso, veja o que preparamos pra você hoje. O acessório do momento. O brinco de pérolas da Grif Dior virou mania entre os fashionistas. E claro, várias marcas se inspiraram nele pra oferecer versões mais baratas. Vamos falar sobre saia. Esta peça é exclusivamente feminina. São vários os estilos e os modelos que, dependendo dos complementos e do tecido, podem ir do cinema ao casamento. Transformação fashion. Vamos conhecer a telespectadora do programa que teve um dia especial no Salão de Beleza e turbinou o guarda-roupa com muitos presentes. É, esse quadro me permite conhecer histórias lindas de mulheres que querem ser mais femininas, conquistando mais autoestima e resgatando a confiança em si mesmas. Super bacana isso, viu? Tudo isso e muito mais, agora, no Vitória Fashion. A história do quadro Transformação Fashion, nesse mês de julho, é atípica. Ela é policial militar e precisa esconder toda a sua feminilidade quando está atuando. Mas acabou se acostumando com isso também na hora do lazer e do dia a dia. É como se ela tivesse perdido o jeito de se arrumar para o marido, para sair para ir ao cinema, jantar fora. Enfim, mais um desafio para a equipe do quadro Transformação Fashion. Camila de Oliveira Correia tem 34 anos, é moradora de Vila Velha e foi a escolhida do quadro Transformação, neste mês de julho. Ela tem uma história muito interessante, ela é policial militar, mãe de três filhos e escreveu aqui no e-mail que está em busca do resgate da feminilidade. É isso, Camila? É isso. Que lá no nosso ambiente de trabalho, a maioria dos componentes da PM são homens. Então, a mulher está bem no ambiente masculinizado. E a farda, ela é bem pesada para a mulher, né? Tira bastante a feminilidade. E é o que eu estou procurando, ficar mais feminina. Porque ela tem essa profissão, mas na verdade tem o momento de lazer. Ela é mãe de três filhos, é casada. Então, você quer resgatar isso, especialmente para esses momentos de lazer? Isso. Quero passear bem vestida com as crianças, poder usar um vestido mais bonito, sair do trivial. Sempre estou de calça jeans e blusa, sempre estou com uma roupa básica. Quero aprender a me vestir melhor. Agora, quando você está atuando, eles permitem que você use brinco, batom, alguma coisa mais feminina assim ou não? Eles permitem um brinco pequeno. Não pode ser um brinco grande, não pode ter pêndulo, nada disso. Maquiagem também leve, não pode usar também batom muito escuro. São essas as normas lá. E aí, quando você não está trabalhando para você voltar até essa rotina de fazer uma maquiagem, tudo, você acaba indo para o menos, né? Porque não está tão acostumada, é isso? Maquiagem bem leve, igual, sempre estou de calça jeans e blusa, sempre básico. E o cabelo, sempre preso, coque, é isso? Para trabalhar, sempre tem que estar de coque, não pode trabalhar de cabelo solto. Ela é super tímida, né? Você percebe que ela fala um pouquinho mais baixinho. Até brinquei com ela, assim, fica imaginando como é que ela dando voz de prisão ou atuando. Mas é porque é diferente. Lá, quando está trabalhando, tem muita adrenalina, assim, é um momento de perigo também, né? É, na rua, tudo muda. Quando a gente se depara com uma ocorrência, aquele lado calmo da gente, ele desaparece, né? Fica mais aquele lado sensato. A gente fica bem diferente. É, imagina. Mas agora eu quero saber do Wallace essa questão do cabelo preto, né? A gente estava conversando, ela pinta, usa tinta. Isso acaba estragando um pouco mais o cabelo, Wallace? É, na realidade, a cor escura, ela é mais fácil para se retocar, né? Porque ela mancha menos, ela cobre melhor o branco. Só que você tem como ter o cabelo escuro sem ele ter essa aparência de preto. Porque eu acho que o preto, ele pesa, né? Ele envelhece a pessoa. Então, a dica que eu vou dar para ela é começar a parar de usar o castanho claro, porque ele fica muito escuro, trabalhar com o tom de louro escuro e junto a essa cor, usar uma nuance para deixar ele com a pegada mais de marrom do que de preto, entendeu? Ela pode ter o cabelo escuro, cobrir o branco sem ter essa aparência de preto. E o produto que ela usa para cobrir o branco? Porque acaba que as pessoas usam esse tom de preto que quase é azul, né? E isso acaba tendo muita química também, prejudica um pouco a estrutura do fio. A coloração de pigmento preto, né, ela é uma tinta com mais metal. Então, ela engrossa mais o fio, o cabelo começa a ficar um pouco mais enrijecido. E a pessoa, quando pinta o cabelo de preto, ela se identifica com brilho, né? Então, toda vez que ela pinta de preto, ela pinta de raiz ponta. Então, não se faz um retoque. E tinta em cima de tinta, oxidação em cima de oxidação. Então, o cabelo vai ganhando porosidade, vai ganhando metal, vai ganhando... Essa camada espessa de tinta, o cabelo vai engrossando, vai ficando mais seco. Que é como está o cabelo dela, né? Por isso, há um limite aí. A gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de química hoje? É, a gente tem várias camadas de tinta preta, né? Remover isso significa comprometer a estrutura do cabelo para um resultado que não vai nem se parecer no vídeo. Então, eu vou instruir ela a cuidar do cabelo e começar a pintar de uma maneira correta. Para ela, futuramente, ela conseguir ter um cabelo até com mecha, se ela quiser, ou com as pontas mais claras, um cabelo mais luminoso e mais saudável. Deixei a Camila sob os cuidados da equipe de Wallace Menezes e segui com Laís Hoffman para escolher os presentes dela. Começamos com os acessórios na loja Juliana Pralon, na Praia da Costa. Lá, encontramos vários acessórios para a Camila usar fora do ambiente de trabalho. E a ideia é dar mais feminilidade, com pulseiras, anéis e brincos maiores. Esses, de leque, estão lindos e coloridos. E são uma versão mais atual dos de Tassel, a cara do verão que está chegando. De lá, seguimos para as óticas Paris, no Shopping Vitória. Experimentei vários modelos da marca Colt. Como Karina tem um rosto delicado, escolhemos modelos menores, mas com diferentes formatos de armação. Destaque para este, com angulação em cima. E este outro, transparente, com hastes douradas. Levamos esses quatro modelos para Karina escolher o preferido dela. Por último, passamos na loja Ferne da Praia do Campo. A loja já está com um preview da coleção Primavera-Verão e continua com a liquidação da coleção de inverno. Destaque para os abotinados. Inclusive esta, Over Deni, modelo queridinho desta temporada. De volta ao salão, Camila terminava a maquiagem. A Camila, como ela é policial militar e tem um visual muito básico de dia, eu quis fazer uma maquiagem de transformação nela, para ela sentir uma diva. Começamos pela pele, dando uma boa hidratada. Dei um realce na pele, com uma base meio amarelada, para dar uma esquentada na pele dela, porque ela tem uma pele bem bonita e morena. Secando com um pó e dando um leve bronzeamento. Os olhos têm um tom de marrom com dourado, muitos cílios postiço e rímel. Na boca, um tom de vinho, meio puxado por uva, que está super em alta nessa estação. Todas as mulheres podem apostar que não tem erro. O nome do batom que o Rodrigo escolheu para Camila, está bem condizente com essa nova fase diva. Esse tom de uva, esse tom que tem tudo a ver com essa estação que a gente está entrando agora. E o Wallace Menezes fez a transformação no cabelo dela, hidratou, cortou e fez uma escova que você me disse que foi uma escova normal, tradicional. É uma escova básica. A mudança, muitas vezes, está em simplesmente você liberar o que você tem escondido. Não precisa de muita coisa. É o caso dela. Ela reclamou que ela tem cabelos brancos. O que vocês conversaram para ela fazer essa manutenção e não precisar colocar tanta tinta no cabelo daqui para frente? O que eu expliquei a ela, ela tem que fazer só o retoque de raiz. Parar de puxar essa tinta por comprimento e usar um tom um pouco mais claro, mais parecido com o tom natural do cabelo dela. Agora, a hidratação faz o cabelo ficar mais sedoso, mais brilhante, mais forte também. Você usou o produto da Redken? A cauterização fria da Redken, ela devolve maciez, devolve brilho, que é tudo aquilo que o excesso de oxidação e tinta tira. Ela tem um cabelo muito bonito, muito jeitoso. Ela só tem que cuidar e pintar da maneira correta. E eu adorei, achei lindo, aliás, super natural. Ela está aqui do meu lado também. Quando ela se soltou o cabelo dela, eu vi, eu acho que a gente tem essa imagem, que com o cabelo solto e a maquiagem até ela, até ela se surpreendeu. Você não costuma usar esse batom tão forte? Não, não costumo usar batom tão escuro. É a primeira vez que eu estou usando. E quando eu me olhei no espelho, que eu vi a maquiagem e o cabelo solto, eu fiquei surpresa. Viu como emoldurou super bem? E eu sei que na profissão, na dela, que é uma profissão super séria, assim como outras também, existem algumas regras. E o batom escuro, o batom vermelho, não pode. Mais para passear, para sair com o marido. Eu acho que vale a pena você apostar. Com certeza, meu bem. Adorei tudo, tudo que foi feito aqui, eu gostei bastante. E a gente colocou cor também nas unhas. Tem esse tom de uva também, berinjela. Você gosta de usar esse tom mais escuro? Pode ou não? Pode, a gente pode usar a cor escura. Eu que não uso muito, mas combinou comigo também. A gente abusou das cores na produção como um todo, porque a ideia é essa, é fazer você ficar diferente para fora da profissão. Não para a profissão, já tem aí aquelas regras para seguir. E tem a segunda parte do quadro transformação, que aí você vai dar um up no guarda-roupa também. Preparada? Preparada. Você que está em casa vai conferir essa parte no próximo bloco. Não saia daí que eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí